Olha, a campanha eleitoral de Natal ganhou um ritmo mais agressivo após as últimas pesquisas divulgadas nessa semana. Um dos destaques foi a fala do ex-prefeito Carlos Eduardo, que partiu pra cima de Paulinho Freire, afirmando que ele, abre aspas, deixou um caos e destruição na prefeitura, fecha aspas. Carlos Eduardo afirmou, abre aspas, a cidade ficou tomada pelo lixo, sem serviços essenciais e com um rombo gigantesco no caixa. É revoltante ver Paulinho agora tentando se vender como novidade, quando sua gestão foi um verdadeiro desastre pra Natal. Ele não pode fugir da responsabilidade que tem pelo colapso que deixou, fecha aspas. Paulinho Freire foi prefeito por quarenta dias em dois mil e doze após o afastamento, o impeachment, né? Não, foi afastamento. Foi afastamento. Foi uma decisão monocrática de um desembargador. A Paulinho Freire foi prefeito por apenas quarenta dias em dois mil e doze após o afastamento da ex- prefeita Micala de Souza, que conseguiu ser eleger prefeita após ser, ela foi vice-prefeita do próprio Carlos Eduardo. Justamente e, e, é. Meu comentário nem fez vinte e quatro horas, que eu disse ontem, saber se as campanhas vão passar o recibo de que as as pesquisas estão certas. E Natália, Natália também foi pra cima de Carlos Eduardo, mas tem só uma coisa aí nesse negócio de Paulinho com Carlos Eduardo, que é muito interessante fazer, porque quando se fala de Micala, tem que lembrar que Micala, é, primeiro, depois que ela foi eleita vice, é, é, prefeita de Carlos Eduardo, ela não entrou mais nem na casa de Carlos Eduardo, ele não recebeu, é, mais ela. E uma das frases que ele disse na prefeitura, ela, é, foi o seguinte, vice é vice. E é muito o vice, pessoal, é só uma perspectiva de poder. O vice tá ali boiando, se o cara for afastado, né? E aí também tem alguns vice que tem uma importância muito grande no governo. Você vê que o Alckmin é ministro do do Lula, então tem uma parceria aí, é, mais forte, mas o Carlos Eduardo tem que se preocupar, Carlos Eduardo tem que se preocupar muito mais com o aspecto da esquerda aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ele tá disputando os votos dele com Natália, hoje, os votos de Paulinho Freire é do eleitor que é bolsonarista e Carlos Eduardo disse há pouco tempo. Me arrependi de votar em Bolsonaro. Então, assim, o eleitor de Paulinho é bem diferente do eleitor de Carlos Eduardo de Natália. Olha, por outro lado, viu, Didarte? A campanha de Paulinho divulgou hoje trecho de falas de Carlos Eduardo em campanhas anteriores, destacando os momentos em que ele defende votos em Bolsonaro, naquela eleição em que ele, 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 em 2018, em 2018, que ele, que ele defendeu os votos em Bolsonaro e agora as, as últimas alianças com o PT. É, é, enfim, é uma, uma guerra de narrativas. Enquanto isso, a candidata prefeita pelo PT, Natália Bonavides, usou as redes sociais pra abordar o tema da segurança. Segundo ela, a ideia é trabalhar com inteligência, usando câmeras de monitoramento e integração com as polícias. Prometeu também valorizar a guarda municipal e implementar bases móveis. E aí? É interessante, interessante que a candidata do PT tenha aberto e definido de maneira tão objetiva essa pauta. Essa é uma pauta que a dificuldade, a esquerda tem dificuldade em encampar. Tanto é que vocês percebam que as agendas que Natália se engaja, e ela, é muito curioso isso, porque outro dia ela esteve aqui no meio-dia RN, em um dos, dos, dos programas, e depois ela teve que publicar um material sobre as emendas que ela tinha destinado para a segurança pública. Emendas dela como deputada estadual, deputada federal. E ela tem dificuldade em comunicar isso, não é porque ela não consiga falar, é porque o polo onde ela está, o segmento onde ela está hoje, naturalmente, tem uma dificuldade com esse tema de segurança pública. Tanto é que a gente está vindo de uma semana em que o Estadão revelou que o governo federal tem a intenção de frear o poder ostensivo da polícia. Ela pegar essa pauta em uma eleição municipal, especialmente esse que é um tema estadual ou federal, e partir para cima com o que está disponível de recursos que pode haver na esfera municipal, é algo que eu queria observar como é que vai se desdobrar. Sobre os dois candidatos, os dois demais, o ex-prefeito, ele toca num ponto, ele vai num ponto para atingir, para provocar o gatilho da memória. Vamos lá, vamos lembrar, o ex-prefeito Carlos Eduardo, ele foi eleito em 2012, salvo o engano, com sessenta e tantos por cento dos votos válidos, eu me lembro desse dado. Quando ele foi eleito, Natal vinha de um desastre, a gestão da ex-prefeita Micarla de Souza, tinha sido uma gestão que foi um desastre, houve coisas que precisam ser contadas ainda do que aconteceu naquela gestão, e as coisas mais básicas pararam de funcionar e se tornaram muito agudas. O que era a coisa mais aguda que tinha na época? Buracos nas ruas e lixos, lixos aos montes. Eu lembro de as pessoas juntarem lixo em protesto, em rotatórias, colocar ali sacos de lixo em rotatórias, porque os pagamentos às empresas que geriam o sistema de coleta estavam todos atrasados, houve também um atraso com relação ao pagamento do serviço público. Ela foi afastada numa ação que hoje, quando eu olho para trás, foi uma coisa muito estranha, um afastamento em medida cautelar, porque ela também tinha um alto grau de desaprovação. E o então vice-prefeito, o Paulinho Freire, assumiu, só que as pessoas não se lembram de 42 dias. Eu era repórter na época do Novo Jornal e eu me lembro como houve um mutirão do exército, houve um mutirão para limpar a cidade, capitaneado pelo então prefeito da cidade, que era Paulinho Freire. Quando esse prefeito, o Carlos Eduardo, vem invocar essa memória de lixo, de coisa atrasada, ele está acionando a estratégia que permitiu conduzi-lo à prefeitura em 2012 e que é responsável até hoje pelo recall que ele tem. Porque muito da áurea de bom gestor que ele construiu é feita sobre o mesmo mecanismo que levou Fátima Bezerra a ser reeleita. Uma comparação com o governo Robinson, onde havia atrasos salariais, onde havia uma crise de segurança, em um governo que não era bom. mas quando você pega um governo que não é bom e compara com um governo que foi horrível, o governo que não é bom se torna ótimo. Isso foi o que permitiu ele ser eleito e aí ele aciona esse mecanismo de 2012 para invocar no eleitor, para invocar no eleitor uma das emoções mais poderosas que existem para administrar em campanha. Medo. Ele quer dizer assim ó, se você votar nesse cara, Natal pode voltar a viver aquilo ali. Mas ele não consegue dizer isso de maneira objetiva porque o contexto atual é outro. Um, em 2012, quando foi, quando ganhou a campanha em 2012, Carlos Eduardo Alves não estava sozinho. Não era ele sozinho, ele tinha apoio, ele tinha estrutura, ele tinha grupo de comunicação, ele tinha todo um aparato ali, que hoje está com Paulinho. Eu não imagino que se Paulinho ganhar a prefeitura, ele vá governar como o Micarla terminou governando sozinha, sem aliados, desgastada, porque a conjuntura aliás de hoje é diferente da de 2008, porque hoje o Brasil está polarizado em tudo, em tudo. E é por isso que a resposta de Paulinho Freire contra a Carlos Eduardo foi, ele estava em Bolsonaro em 2018, 2022 foi para Fátima e esse ano se volta, é por isso que a resposta dele foi essa, é por isso que ele não foi atacar, porque se gente, se for falar de lixo, se for falar de lixo e eu abri o meu HD, que tem as coisas das licitações que envolveram as empresas que até hoje estão aí na coleta de Natal, vai cair um bocado de gente, não sei nem quem é que fica de pé, atinge muita gente, mas o Paulinho Freire vai e responde com a coisa do viés ideológico. Tudo isso acontece no momento em que cada campanha está vendo onde é melhor atacar, onde é mais fácil desconstruir o seu adversário. Para mim a surpresa continua sendo Natália abertamente falar sobre segurança pública e Carlos Eduardo, eu vou dar um dado para vocês aqui, que eu vi ontem no meu monitoramento, ele adotou o cabeção, não foi? Aí ontem eu unifiquei a conversa dos três candidatos, a conversa que acontece nas redes, nos fóruns, nos sites, nos blogs, nos comentários, em todos, em qualquer lugar do mundo que seja na internet, se você falar de Paulinho, Natália ou Carlos Eduardo vai cair no meu monitoramento. E aí tem uma nuvem de palavras, os termos mais empregados nas conversas dos três aqui. Aí eu vi que cabeção não emplacou, porque a campanha dele se apropriou disso, de pegar essa coisa do cabeção e usar. O que me pareceu que infelizmente foi um erro de recurso, um erro de energia, um erro da estratégia em ter tentado se apropriar a essa altura do campeonato de um termo que era usado de maneira pejorativa. A impressão, e aí uma impressão que ficou, é que para o eleitor não colou essa ideia, porque Carlos Eduardo tem nos últimos tempos se comportado de maneira plástica. O que é plástica? Vai entrando nos personagens que podem lhe soar conveniente.